Com o olhar atento e prestando muito a atenção, cerca de 100 alunos do sexto e do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias acompanharam a quarta etapa do projeto Construindo Cidadania, ocorrida no dia 18 de setembro. A atividade tem o objetivo de informar aos alunos da Rede Pública Municipal o funcionamento do Poder Legislativo de Santa Maria. De suma importância esse trabalho porque ele vai ajudar na questão da cidadania com os nossos alunos. Então é um trabalho que vem esclarecer, enfatizar o papel da Câmara na cidade. Durante aproximadamente 50 minutos, a vice-presidente da Câmara de Vereadores e servidores do Legislativo explicaram aos alunos sobre como uma lei é elaborada, as comissões temáticas permanentes que analisam os projetos, a história de Santa Maria e do Parlamento Municipal, o serviço de informação ao cidadão, entre outros temas. Esse projeto veio exatamente para mostrar como é o funcionamento de uma Câmara de Vereadores, principalmente para os adolescentes. Uma coisa é o professor levar ele lá, o aluno vê lá, outra coisa é vocês todos virem aqui e explicarem como é o funcionamento. Isso é construir uma cidadania, isso é trazer para eles, estudantes, a realidade do funcionamento da Casa do Povo e eles também poderem reproduzir isso em casa com seus pais. Essa ideia não partiu de vereadores, essa ideia partiu de funcionários da Câmara Municipal que estão trazendo para a comunidade como se trabalha lá dentro. Não só o papel do vereador, mas o papel do procurador, o papel da legislativa, o papel da comunicação, da RP, isso é o importante da população saber. Essa conexão que nós fizemos com a escola, especialmente na escola do Cuencaxias, que é na Semana Farroupilha, que a gente pode falar um pouco de Santa Maria, desde a época que era povoado, que foi elevado à categoria de vila e de vila-cidade, e a gente teve essa interação com os alunos e viu que os alunos realmente são bastante participativos. Nós já estabelecemos uma conexão com a escola para conversarmos mais tempo, para virmos aqui fazer essa interação junto com a escola. Yasmin e Manoeli, alunas do sexto e do nono ano da escola, consideram positiva a iniciativa do Parlamento Municipal. Eu achei bem importante, porque é para a gente também aprender e saber como é que funciona lá dentro da Câmara, como cada um trabalha. E achei legal também porque a gente aprendeu como é que funcionam os vereadores, porque eu estava bem em dúvida sobre os banners, e eu achei bem legal, bem importante. Eu achei muito legal que a Câmara dos Vereadores veio aqui e explicou para a gente que é importante, e eu nunca tinha visto alguém vir aqui e falar sobre a importância dos vereadores. Anteriormente, o Construindo Cidadania já havia visitado três escolas das regiões norte, sul e central da cidade. Até dezembro deste ano, o projeto vai visitar mais oito escolas da região urbana e do interior de Santa Maria. Música Música Música